Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa a moeda do Beijafrou que está ficando cada vez mais valiosa. Beleza? Não passe para frente esta moeda do Beijafrou por qualquer valor. Então veja aí se você não tem esta moeda jogada aí na sua gaveta aí no seu armário. Veja aí com seus pais, seus avós, seus amigos. Talvez ele tenha esta moeda do Beijafrou e pense que só vale R$ 1,00 pessoal. Ela vale mais do que R$ 1,00. Beleza? Eu paguei pessoal nesta moeda do Beijafrou. Está aqui o comprovante, ok? A pessoa autorizou mostrar o nome da pessoa. Ingrid de Andrade, paguei R$ 200,00, ok? Comprei uma de cada vez, pessoal. Mais outra do Beijafrou também. Está aqui o valor, paguei R$ 200,00 também, pessoal. E mais outra moeda do Beijafrou. Também paguei R$ 200,00. Está aqui o comprovante, ok? A mesma pessoa autorizou mostrar o nome da pessoa, ok, pessoal? Está aqui, Ingrid de Andrade. Mais ou menos, não entendi aqui, mas é Ingrid Andrade. Beleza? Comprei em São Paulo. Está aqui, ó. São Paulo, beleza? Eu entrei de março de 2019. Então, ela deve estar valendo um pouco mais hoje ainda, pessoal. Então, está aqui, é. Moeda do Beijafrou está ficando cada vez mais valiosa. Não passe para frente. Não venda por R$ 1,00. Ela vale mais do que R$ 1,00. Beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo aqui, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para você que não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Beleza? Veja aí com seus pais, seus avós. Talvez ele tenha e pense que não vale nada, pessoal. Vale sim. Moeda do Beijafrou cada vez um valor. Beleza? Então, não passe para frente por qualquer valor. Beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo.